Olá combatentes, sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserma. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá combatentes, nesse episódio nós vamos falar sobre a modernização do brindado E9 Cascavel. O Exército Brasileiro recebeu as propostas de quatro consórcios interessados em assumir o projeto de modernização do brindado Cascavel. Este é um programa que prevê a modernização de 98 a 221 brindados num período de oito anos. Segundo o editor da revista Tecnodefesa, Paulo Roberto Bastos Júnior, o recebimento das propostas aconteceram no dia 21 de fevereiro de 2022. Depois de analisados as propostas, no dia 24 de fevereiro, a Diretoria de Fabricação do Exército anunciou que apenas o consórcio liderado pela Acaer com as empresas Universal e Aopto foi considerado habilitado para a próxima etapa. Os demais consórcios não apresentaram os documentos necessários que comprovassem a capacidade das empresas para a execução dos trabalhos exigidos. Segundo foi explicado pelo comando do Exército, essa modernização do brindado Cascavel só será levada adiante se o valor de modernização dessas viaturas brindadas não exceder a 30% do valor que será gasto na compra do brindado 8x8 sobre rodas de cavalaria. Ou seja, um negócio está atrelado ao outro. O Exército irá analisar as propostas para a compra das viaturas brindadas sobre rodas 8x8 e se o valor da modernização das brindadas Cascavel estiver entre 30% do valor das aquisições das viaturas brindadas 8x8, a modernização acontecerá. Caso contrário, essa modernização não vale a pena acontecer segundo o alto comando do Exército Brasileiro. A expectativa é que em breve seja anunciado o vencedor para fornecer entre 98 a 221 brindadas 8x8 sobre rodas com canhões que devem variar entre 105 a 120 milímetros. Segundo a programação do Exército, essa divulgação deve acontecer nesse mês de março de 2022. Assim que for divulgado a empresa vencedora, eu divulgarei aqui para vocês o resultado. Bom amigos, espero que tenham gostado desse vídeo, das informações que eu passei. Se gostaram, não esqueçam de dar seu like, comente também para fortalecer o nosso canal e compartilhe com outras pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo. Se vocês assistiram até aqui, o meu muito obrigado. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus! Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.